Olá família, é só misturar e gelar. Sobremesa tamanho família, muito simples e com pouquíssimos ingredientes. Então pegue papel e caneta e vamos juntos aprender essa delícia do família. Em uma travessa eu coloquei creme de leite fresco, 400 ml. Se você não tiver o creme de leite fresco, você pode usar o chantilly de caixinha. Ele só vai ficar um pouco mais doce, ok? Porque o creme de leite fresco tem a consistência do chantilly, mas só que é sem açúcar, o que acaba quebrando totalmente o doce. Coloque para bater muito bem até ficar bem consistente. Agora eu vou acrescentar doce de leite, 800 gramas. Esse doce de leite aqui, eu cozinhei duas caixinhas de leite condensado na pressão em um pote de vidro, mas preferir pode ser aquele lá do mercado. Quanto mais gostoso, o doce de leite melhor vai ficar. Nosso creme bata muito bem até formar esse creme bem homogêneo, como vocês estão vendo. E bem consistente, assim como estou mostrando para vocês. Agora, em uma travessa, eu vou colocar duas conchas bem cheias desse creme delicioso. E quando eu falo delicioso, gente, vocês não imaginam como que está gostoso esse creme e essa sobremesa vai ficar um espetáculo. Depois eu vou colocar outra camada de biscoito de maisena. Ao todo, nós vamos utilizar 300 gramas de biscoito. Vamos encher todo o fundo com o nosso biscoito aí, como vocês estão vendo. E vou colocar outra camada aí do nosso creme, mais duas conchas. E por cima, eu vou acrescentar um coco. Hum, é uma delícia, vai dar uma textura, vai dar um sabor todo especial na nossa sobremesa aí. E vamos completando ela totalmente até encher. Para dar um acabamento, esfarelei aqui o biscoito, triturei bem e vou agora ornamentando com os farelos de biscoito e uma camadinha de coco em flocos. Olha só como que fica bonito, gente. Se você quiser diminuir pela metade os ingredientes e fazer uma sobremesa menor, você pode, porque essa travessa aqui, ela é muito grande e rendeu muito. Depois de prontinho, vamos levar na geladeira até ficar bem firme e bem geladinha. Gente, e olha, sobremesa bonita que ficou. E o melhor de tudo, ela ficou deliciosa. Então, faz aí. Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso na sua família e depois volte aqui para contar qual foi o resultado. Um grande beijo para vocês. Amanhã nos vemos aqui novamente. E lembrando sempre, nós sonhamos, mas é Deus que realiza. Beijo, tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti